Beleza, nesse momento estamos acompanhando a ação pra dar o grau no meu cabelo O homem é o pau É, tá muito tempo, né, sem... Ah, foi mais de dois anos, né, que a gente... Dois anos... Você tá parecendo aquele velho rio da novela da... Eu fico convidado, hein O velho rio da novela da novela da novela da novela Como é que acaba a força agora? Aí ação... Ó, pegou a cama... Gira o espelho pra pegar lá na cama, tá vendo? Pegar... Um tipo, ó... Aí você vai ver qual ocorre, quer pegar bom Muito obrigado Vamos trabalhar aqui Já não tem mais cabelo Vamos trabalhar um corte pra que seja... Você prefere um... Isso aí, né, não faça um... Passa um corte e tá lá, né Veja aí como é que fica... Se quiser gravir, não importa se... Se quiser gravir, não importa se... Se quiser gravir, não importa se... Se quiser gravir, não se mexer... Se quiser gravir... Se quiser gravir... Essa parte de tudo é toda aqui, né Veja, veja... Faz a tesoura nessa miséria Olha, mano... Olha, deixa eu ver... Vem, pessoal... Tchau... Vem, pessoal... Vem, pessoal... Vem, pessoal... Vem, pessoal... Olha, vai, gente... É, está na casa dele. Aqui está lá na casa dele. É, o salão barilha é um copo de magia. A data é 31 de 3º de 2022. Não, já fica um copo sendo filmado em cima. Já, já o pessoal filma, né? Agora aqui vai para o tapete. Está registrado. Eu via que o seu cabelo cair. Eu tô ficando careca aí, rapaz. Só se importa que a gente vai lá não, viu? Só que tem remédio, sabe? Só que tem remédio, sabe? Nascer cada vez. Não, não é? Não, não tem mais. Não tem? Táершamente. Não tem mais tempo. Tá certo? Não, não tomas tanto assim. Pode, pode, pode! Não vou lá pra cá, né? Pode, pode, pode. Tá, pode. Tchau, tchau. E aí, tchau. Para a tramação, tchau. E aí E aí E aí E aí Então, eu vou mostrar como é que eu vou andar na porta. Então, eu vou mostrar como é que eu vou andar na porta. Então, eu vou mostrar como é que eu vou andar na porta. Então, eu vou mostrar como é que eu vou andar na porta. Então, eu vou mostrar como é que eu vou andar na porta. Então, eu vou mostrar como é que eu vou andar na porta. Eu vou mostrar como é que eu vou andar na porta. Então, eu vou mostrar como é que eu vou andar na porta. Eu vou mostrar como é que eu vou andar na porta. Eu vou mostrar como é que eu vou andar na porta. Eu vou mostrar como é que eu vou andar na porta. Eu vou mostrar como é que eu vou andar na porta. Eu vou mostrar como é que eu vou andar na porta. Eu vou mostrar como é que eu vou andar na porta. Eu vou mostrar como é que eu vou andar na porta.